Momentâneos voos, estados letárgicos, sem sons, que inútil, surreal, maldição. Olá, me chamo autora. Estou aqui para libertar, libertar a sua consciência das travas, nas travas, impostas pela sociedade. Isso mesmo. Quem você acredita ser terra? Terra, terra, terra? Qual a sua ambição? Irei reprogramar o seu sistema e suas ações corporais. Re-pe-ti-ção. 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 Está patético, né? Maçante. Compreendo. Então, quem, quem, de verdade, você pretende? Hoje? Quem, de verdade, você pretende ser? Hoje? Amanhã? Depois? Mês que vem? Ano que vem? Ano que vem? Ano que vem? Ano que vem? Quem você é agora? Vamos! Sacode! Hoje? Você é ainda aquela pessoa submissa que... Não vive a sua verdadeira essência. Ou você decide... Ou você decide... Ser... Quem... Você é? Entender quem você é. O caminho é de dentro para fora. Desperta. 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 Soyica. Será? Seja... Essa pessoa... Autêntica. Que vive... Que... 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 Liberta. autenticidade que vive dentro de você eu sei que está aí por quanto tempo você já segurou isso nós já sabemos basta basta de martírio coloque pra fora viva a sua essência água 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 me acompanhe nesse mergulho interior onde o próximo estágio é transpôr tudo que traz caos e limitação sem positividade sem positividade tóxica vamos emergir em pensamentos favoráveis a sua compreensão atenção e autocura fogo 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 que estava oculto será manifestado a catarse a catarse só acontece com aqueles exatamente com aqueles com aqueles que se permitem Vivenciar O componente Que está enraizado É como Uma pedra Bruta Na iminência De ser lapidada A A Entender quem você é Para ser Quem você é O caminho É de dentro para fora Então Antes de ir para a guerra Conheça suas áreas Antes de atirar uma flecha Mire E antes de acelerar Pense No caminho O caminho Obrigado.